Vamos embora, só beija-flor Só beija-flor Só beija-flor Só beija-flor Beija-flor Sou beija-flor, estou um beijo e vou embora Sou beija-flor, estou um beijo e vou embora Está faltando grau, grau, grau Pra meu corpo pegar fogo Nessa temperatura, menina Quem aguentece o sufoco Está faltando grau, grau, grau Pra meu corpo pegar fogo Nessa temperatura, menina Quem aguentece o sufoco Me diga, menina, que vamos fazer Amar sem te trazer Me diga, menina, que vamos fazer Amar sem te trazer Morena que deseja, quero beijo e demora Te amo tanto, quanto, beija-flor, flora Morena que deseja, quero beijo e demora Me amo tanto, quanto, beija-flor, flora Sou beija-flor, beija-flor, estou um beijo e vou embora Sou beija-flor, estou um beijo e vou embora Sou beija-flor, eu já sou beijando a flora Sou beija-flor, estou um beijo e vou embora Sou beija-flor Está faltando grau, grau, grau A meu corpo pega fogo Nessa temperatura, menina Quem aguenta esse suporte Está faltando grau, grau, grau A meu corpo pega fogo Nessa temperatura, menina Quem aguenta esse suporte Me diga, morena, que vamos fazer Amar sem te trazer Me diga, menina, que vamos fazer Amar sem te trazer Morena, te desejo Quero beijo, sem demora Te amo tanto quanto um beija-flor aflora Morena, te desejo Quero beijo, sem demora Te amo tanto, tanto quanto um beija-flor aflora Beija-flor, beija-flor, beija-flor aflora Dou um beijo e vou embora Sou beija-flor Sou beija-flor Dou um beijo e vou embora Aba, 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 aba Aba, 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 aba Aba, aba, aba Aba, aba, aba Aba, aba Beija-flor aflora Em me diga, menina PAH